Meu nome é Marcelo de Assis e eu sou pesquisador no Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, localizado na UFSCar, sob a orientação do professor doutor Elson Longo. Devido à pandemia do novo coronavírus, a demanda para equipamentos de proteção individual que de fato fossem eficazes contra a proliferação do novo coronavírus foi intensificada. Visto isso, em parceria com a Nanox Tecnologia e a Universidade de Jaume I, foram desenvolvidos diversos materiais compósitos que possuem atividade contra o novo coronavírus, fazendo com que a sua inibição seja eficaz. Outro trabalho desenvolvido também a partir dessa parceria foi a obtenção de uma máscara reutilizável a partir de uma matriz polimérica, o etilvinil acetato, o EVA, com partículas de sílica e nanopartículas de prata agregadas às partículas de sílica. Observou-se um sinergismo entre semicondutor, metal e polímero, fazendo com que a produção de radicais hidroxila, hidroperoxila e superóxido fosse aumentada, fazendo com que, quando este compósito entrava em contato com o novo coronavírus, ele fosse eliminado em até 10 minutos. Isso possibilita o desenvolvimento de máscaras reutilizáveis, fazendo com que somente o filtro seja trocado, sendo assim, elas têm ação contra o novo coronavírus e também contra outros patógenos, gerando menos lixo no nosso ambiente. Compósitos a partir de PVC e PE também foram desenvolvidos para a fabricação de embalagens e transporte seguro de alimentos. Além de ocorrer a inibição do novo coronavírus, observa-se também, neste caso, um aumento da vida útil do alimento, uma vez que bactérias e fungos não conseguem se alojar de maneira eficaz nesses alimentos, aumentando a sua vida útil. O interessante entre a parceria público-privada é que todas essas tecnologias já saíram do laboratório e já estão disponíveis no mercado para a população, fazendo com que todos tenham acesso a novos meios de frear o avanço da nova pandemia do novo coronavírus. Legenda Adriana Zanotto